Música 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 Que é cara E vai acabar meu prazo Eu tenho 3 meses cara Tem 3 meses pra marcar a prova Música 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 Tem um impacto Tem uma baredão ai No buracão Eu acho Caralho cara pode ruxar B pode ruxar B não tem ninguém Agora tem uma vai entrar vai entrar ai Vai entrar ai Vai entrar ai Na garagem Pega o da garagem logo Pega o da garagem logo Ah sério Música 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 A equipe bravo venceu Música Inicio da rodada Música 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 Ah não cara, o que que ele ta fazendo no respawn? Meu deus, o cara ainda ta dentro da B. Ele ainda ta dentro da B não, ele tem que proteger o povo. A equipe bravo venceu. Cara, meu deus, vai se fuder. Inicio da rodada. Tomou dois tiros ai. Morreu. Plantar no B. A bomba foi plantada. Alô, tem meu tiro e vai lá ensinar. Tem ai dentro. Já ta no B. A equipe alpha venceu. A equipe. Ai. Ai... Início da rodada! Vou mudar meu jogo, vou parar de ser o Hushan. Vou defender agora. The Hushan! Ah não! Ah não! Ah, respawn cara! Passou ai direito a garagem ai ó. Ai a caixa, vem do bomb, vem do bomb lá galera. O Hit tomou dois tiros. O Hit tomou dois tiros, esse cara tomou dois tiros já. Respawn ai já. Nossa senhora. Puta que pariu, eu gravei isso cara. Meu Deus. A equipe bravo venceu. Meu Deus. Como um trovão. Início da rodada. Tira velho. Como um ativo eu faço. Você me matei. E as coisas que eu... passamos. Início da rodada. Início da rodada. O que é que você faz? Não há lei. Tira mais um ativo. Não há lei. raios eu não tenho nem marco caralho velho ai aqui o lucas olha só você ta contestando o que o manchão falou que você é maluco marca não ta em baixo mas esquece o esquerdo em baixo vai ser rapido equipe bravo venceu haha haha ó haha